Quero ter que ter bem claro, mas cristalino mesmo. Quando eu levantei essa questão, porque, como o Socorro falou, há mais de 22 anos que o regimento interno era comiço em uma série de coisas. E a gente levou, foram meses e até anos, discutindo esse regimento interno. E eu não posso, seria incoerência minha, depois da gente ter votado, lá dentro do conselho, aprovado, publicado, e hoje, na primeira reunião, a gente descobre ele. Então seria muita incoerência minha. Por isso, por isso, eu vou votar contrário a essa votação agora. Amigo, olha só, é o meu posicionamento, é o meu voto, é a minha fala que você tem que respeitar. Como você tem que respeitar? A fala de todo mundo. Você tem que se pôr no seu lugar e respeitar a fala de cada um. Isso é respeito.